Então, já que estamos na cama e temos algumas limitações, é... Quais as limitações que a gente tem? Não, eu acho que a gente podia brincar, que a gente podia fazer um game aqui, ó. Uma brincadeirinha. Porque eu sempre perco, entendeu? E aí, o Tito, como é muito competitivo, eu acho que ele... Mas eu vou deixar você ganhar, porque não é questão de elegância, meu, pô. No canal dela, tem que ser um gentleman, não pode. Mas eu acho que você podia ganhar, não vou ficar com a moda. Tá bom, vamos ver. Vamos competir normal, então, vai. Eu começo ou ele começa? Ai, podia ter aquele negócio... Como é que era o nome daquela brincadeira? Salada mista? Pira, uva, nossa salada mista. Disse o que você quer, sem eu dar nenhuma pista. Eu acho que a gente pode ter quem perder escolhe uma coisa. Tira uma peça de roupa. What the fuck? Gisele, você só tem uma peça de roupa. Gisele, vamos combinar o seguinte. Ih, é verdade, tô de macacão. Vamos lá, primeira pergunta. O que você profere, uma vida tranquila e segura ou cheia de aventuras e incertezas? Cheia de aventuras e incertezas, com certeza. Normal is boring, é muito chato. Se você tivesse condições para resolver o problema de falta de moradias, como faria? Se eu tivesse condições de fazer isso? De resolver. Eu, primeiramente, cortaria o excesso de terreno abusivo das pessoas. Tem gente que mora em terrenos de 10 mil metros, sendo que tem gente que mora em 10 metros. Eu faria uma divisão mais democrática dessas coisas e depois a gente partilha pela parte de construção. O tamanho é esse, Brasil? Se dinheiro não fosse empecilho, o que você faria da vida? Dinheiro já não é empecilho. Eu viajaria mais se o dinheiro não fosse empecilho. Não que ele seja um empecilho, mas se ele não fosse ainda uma coisa que eu estivesse construindo, eu viajaria muito mais. Mais uma coisa em comum. Vamos aqui. Não, não, não. Você cuida de satisfazer seus desejos e necessidades ou espera que os outros façam isso? E já sei a resposta, já estou pensando. Isso aí, os dois, gente. Eu cuido muito de satisfazer os meus desejos e as minhas necessidades, mas a gente sempre espera que, né, quem está ali do seu lado te ajude, no mínimo, corresponda. Acho melhor me calar. Onde você escolheria viver? Na praia ou na montanha? Na montanha. Gente, está demais, eu sou. Velação de... É demais. Ela percebeu que ela está ralentando as perguntas só para responder menos, né? Ele estudou, ele me estudou. Quais são as qualidades mais importantes de um amigo? Fidelidade. Acabou? Lealdade, fidelidade. Beleza. Ai, cara, sacanagem, eu vou perder. Olha quantas. E ele só pegou pergunta fácil. Ah, é, realmente, como você resolve a falta de moradia no Brasil? Nem o Temer resolveu essa, ela me mandou a pergunta. Porra, estava super fácil. Eu jamais teria condições. Caralho, foi muito fácil. Eu ia começar pela educação. É. Gente, primeiramente, a gente tem que fazer o seguinte, investir na educação e... Vamos lá. Pode começar. Já está valendo, vai rápido, eu fui legal. Valendo. Que vício você se permitiria desfrutar se você pudesse evitar todos os seus efeitos negativos? Gente, está vendo essa pergunta? Não, ridícula essa. Eu nunca fui viciada em nada. Nada, não sei o que é ser viciada. Perdeu essa, vamos embora. Como você quer que sua vida esteja daqui a 10 anos? Ai, eu quero estar feliz, assim, com o amor, uma vida tranquila financeiramente, na montanha. Respondido. Resolvendo a moradia do país. Qual a maior mudança que você gostaria de fazer em prol da sua saúde? Ser mais cuidadosa, assim, é, tipo, tem que fazer o exame de sangue, fazer, eu sou um pouco relapsa. Tá, beleza. Se você pudesse dar uma virtude a todos os seres humanos, qual seria? Honestidade. Empatia. Empatia, muito bem. É que é honestidade. Nesse momento, honestidade é foda, mas eu acho que é esse momento que a gente está vendo no mundo, empatia está nos faltando. É verdade. Como a evolução natural vai modificar os seres humanos? Essa aqui é putaria, pelo amor de Deus, sacanagem com a música. Qual? Não, não, eu pulei. Qual a música que lhe traz lembranças mais marcantes? Aquela do Eric Clapton, que eu adoro. Aquela que é só ela agora, que ninguém sabe qual é. Beleza. Depois o vídeo vai mudar. Tá ótimo. Que língua você gostaria de falar fluentemente? Alemão. Os alemão são maravilhosos. Du sprich amiss in Deutsch. Amiss in Schuster. Ah, das isi super, versos nixst. Aba vibrau rembisse mit de loite express vai vir rabem gesagto adazi festeiga nixst. Eu acho que ela merece palmas lentas. Porque assim, realmente... Porque minha família tem duas primas que moram na Alemanha, tenho quatro sobrinhos, um marido da prima que ficou hospedado na minha casa 20 dias e fala muito alemão. É alemão. Resolveu. Certo. Uma não respondida, que é menos 20. Certo, não é mentira? Sacanagem, eu já perdi. Um, dois, três. Seis. Por uma, cara. Se você não tivesse que rolar tanto no alemão, você tinha empatado, tá vendo? Gott sei Dank. Ichilibe Gott untaos. Eu amo Deus e todos vocês também. Cinco, né? Ela respondeu. No caso, eu respondi seis. Essa aqui foi a resposta que você não respondeu. É... Agora eu tenho o direito a escolher uma prenda, é isso? Acho que você perdeu de propósito. Propósito, não é? Gente, jamais seria capaz. Eu sei, tá maluco. Cara, agora eu devia ter pensado em alguma coisa, porque agora eu tô mega encabulado. O que eu vou pedir pra mãe do meu amigo? Como é que foi? Eu nunca pensei nessa situação. Gente, por que você tá fixado nesse negócio da mãe do amigo? Eu nunca pensei nisso, sabia? Nessa situação. Mas por que tá fixado na mãe do amigo? Não foi ela que bateu nessa tecla? Para um, cacete. Toda hora disso. É uma culpa. Tem muita. E você pôs isso na minha cabeça e não precisava. É, não vai dar certo, Tito. Eu acho que a gente já tem uma crise aqui. Já é, começamos mal. A gente se despede agora? Se despede, né? Tchau, câmera. Tchau, produção. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado da estrutura psicológica, emocional, empreendedora do Tito. Obrigada, viu? Mais um beijo. Claro. Mano. É nóis. É nóis. Tamo junto. Acabou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.